As imagens cedidas pela delegacia de homicídios mostram a reação rápida da vítima. Baleado com três tiros na barriga, o assaltante saiu cambaleando e foi atingido por um motorista de aplicativo que subia a Avenida Jamel Sicílio nesse carro branco. O criminoso morreu no local. O Idma Alves Santos, de 23 anos, é natural de São Paulo. Usava esse revólver calibre .22 sem munição. A tentativa de assalto ocorreu no drive-thru. Esse corredor que as pessoas acessam de carro para pegar o lanche. Quando o motorista fazia o pedido, na primeira cabine, o passageiro, um advogado que usava um relógio importado, foi abordado pela direita. Ele estava com a vítima selecionada, porque foi uma ação certeira. Ele estava muito seguro do que ia fazer. Estava armado, bateu no vidro, o vidro estava escuro, ele já sabia o que tinha lá dentro. Só que ele foi surpreendido. Pela placa da moto, a polícia identificou que ele é o mesmo que aparece nas imagens, tentando roubar um relógio em plena Avenida 136, no setor Marista. Este homem também foi roubado na mesma semana. Estava com crianças no carro e acabou entregando um relógio avaliado em 25 mil reais. Fui surpreendido pelo meliante, que bateu no vidro do carro, solicitando apenas o relógio, né? Ou seja, alguma coisa direcionada, o relógio era um Rolex. E eu prontamente entreguei, não reagi. Estava com os meus filhos e os filhos dos meus sócios dentro do carro. E logo após ele saiu costurando e evadiu ali pela 85. O atirador usou uma arma regulamentada e se apresentou espontaneamente na delegacia. Não vai responder criminalmente porque agiu em legítima defesa. Mas o delegado diz que o assaltante morto não é o único agindo dessa maneira na cidade. Assim que ele efetou os disparos, ele acionou a polícia e se apresentou na delegacia de homicídios. Lá está sendo registrada a ocorrência. Ele será instalado em inquérito policial para apurar todo o evento, o caso, o homicídio. A princípio, por tratar-se de uma legítima defesa, ele não responderá pelo homicídio doloso. Apenas pela legítima defesa.